Crianças curiosas, presença da Yasmin, Milena, Kaique, Vitória, 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 Diniz, é vocês? Você é Vitória Diniz? Tem que falar Vitória Diniz? Lindo! Oi, oi gente, boa tarde! Vitória! Com qual artista internacional você gostaria de fazer uma parceria? Eu gostaria de... Você já cantou Rulio Iglesias ou não? Não. Não cantou? Tive o privilégio de gravar um disco só com músicas dele. Ah, sim, mas você não cantou com ele. Eu cheguei a cantar com ele, ele foi maravilhoso comigo, assim, foi muito simpático.